Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja nosso Deus, porque mais uma vez Ele nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer o amor do Senhor por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, nosso sétimo mergulho. Se você está fazendo essa campanha, esse propósito dia após dia, você está percebendo que cada dia nós damos um mergulho na presença do Senhor. Nós nos purificamos nas águas do Senhor, nós também apresentamos os nossos parentes, os nossos filhos, apresentamos o nosso marido, apresentamos o, aleluia, o perseguidor, o adversário, a amante, aquele que se levanta contra nós. Nós apresentamos a Penina, a Jezabel e todos os dias eu creio em nome do Senhor Jesus. Assim como você está sendo aprimorada, eu creio que o seu esposo, a sua sogra e aquela amante, o cúmplice do adultério e todas as outras pessoas que você tem apresentado nesse propósito, eu creio que o Senhor está indo lá, pegando essa pessoa pela mão e mergulhando nas águas para que essa pessoa seja liberta. Eu tenho fé para ver isso e eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Se você começar a desenvolver a sua fé, você também vai ver assim, amém? Você crê? Então toma posse. Diga, eu declaro, missionária, que todas as vezes, todas as noites que eu mergulho na presença do Senhor, o meu Deus também foi lá naquela casa onde está o meu marido, lá naquele apartamento, lá na casa da amante, na casa da minha sogra, na casa do cúmplice do adultério, o Senhor foi até lá e o Senhor, oh, aleluia, puxou pela mão e os colocou para, oh, aleluia, mergulhar nas águas profundas do nosso Senhor. Então hoje eles estão lavados, eu creio que eles foram purificados em nome do Senhor Jesus. O seu esposo não vai aguentar mais ficar no adultério, aquela amante não vai mais suportar em ficar com teu marido, porque ela foi santificada. A sua sogra não vai mais aguentar ficar do lado da amante. A sua mãe e o seu pai também não vão mais conseguir ficar do lado onde eles estão, contra a restauração do seu casamento, como eu sei que o seu filho foi purificado, assim como eu sei que o teu corpo físico foi purificado. Amém? Você crê? Então se você crê, eu quero que você mergulhe pela sétima vez. E nesse mergulho de hoje, nós vamos mergulhar no perdão. A palavra do Senhor é muito clara, igreja. No momento em que Naman está saindo da presença de Eliseu, ele diz assim, vá em paz. E eu quero que você mergulhe na presença do Senhor e que você se levante em paz. Eu quero que você caminhe em paz. Eu quero que você busque pela restauração em paz. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você libere o perdão. Libere o perdão todos os dias para aquela amante. Libere o perdão todos os dias para o seu esposo. Libere o perdão todos os dias para o cúmplice do adultério. Libere o perdão todos os dias para a sua sogra. Eles não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm noção do mal que estão fazendo. Eles não têm noção do quanto que eles estão sendo usados por Satanás. Mas em breve, em breve as escamas dos olhos cairão e eles perceberão o mal que eles fizeram. E é neste momento que vai acontecer a conversão deles. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Então todas as manhãs ao acordar e você se sentir agoniada porque você tem que ir para o trabalho. Porque você tem que cuidar de filhos. Porque você tem conta para pagar. Porque você está sozinha. Porque não tem com quem você contar. Então, lembre-se de perdoar o seu marido. E declaro em alto e bom som. Senhor, eu perdoo. Porque mais uma noite eu dormi. Mais um dia eu acordei. E meu marido não está aqui comigo. Para me ajudar a manter a minha família de pé. Para nos ajudar a cuidar dessas crianças. Para me ajudar no dia a dia. Para me dar uma palavra de amor. Para me dar um carinho. Então eu perdoo. Pai, eu perdoo. Porque mais uma vez a amante sucubiu o meu marido. Mais uma vez ela roubou o meu marido. Mais um dia eu deitei. Mais um dia eu dormi. Mais um dia eu acordei. E aquela amante continua com as patas dela. Com as garras de Satanás. Sobre a vida do meu esposo. Mas eu perdoo. Pai, eu escolho perdoar aquela amante. Porque ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe. Igreja. Quando você começa a declarar isso. Sobre cada situação que você vai vivendo. Que você necessitava da ajuda do seu marido. E ele não está ali do teu lado. Você está desprotegida. E vice-versa. O homem também. Todos os momentos que você precisaria chegar em casa. Encontrar uma comidinha. A ajuda da sua mulher. A sua companheira. Um umbra amigo. O aconchego da noite. Todas as vezes que você procura a sua esposa. E não encontra. Apresente para Deus. E diz Senhor. Eu perdoo. Assim igreja. Quando você libera o perdão. Você consegue em paz. E quando você consegue em paz. Você passa a ser leve. E quando você passa a ser leve. O Espírito Santo de Deus. Ele está do teu lado. E ele te visita abundantemente. E quando ele te visita abundantemente. Significa que as suas orações sobem para o céu como uma flecha. Não tem nuvem que impara. Não tem céu que ouve as suas orações. Amém? Então podemos orar para a sua oração subir como uma flecha. Oh, aleluia! Então se curva na presença do Senhor. E declara assim. Pai poderoso de Israel. Deus amado. Deus querido. Ah, Senhor. Ah, meu Pai. Assim como Eliseu disse. Meu Pai Paranamã. Vá em paz. Eu quero ouvir Senhor de ti. Eu quero ouvir meu Pai de ti. Eu quero ouvir o Senhor dizendo assim. Filha. Filha. Viva em paz. Oh, Deus amado. Deus querido. Diga para essa mulher. Vá em paz, minha filha. Pai, diga para esse homem. Viva em paz. Vá em paz, meu filho. Diga para esse adolescente, meu Pai. Diga para essa menina, Senhor, que está no lesbianismo. Diga para a sogra, Pai. Diga para os parentes, Senhor. Diga para os cúmplices do adultério, Pai. Diga para essa amante. Saia da vida desse homem casado. E vá em paz. Saia da vida desse homem casado. E vá em paz. E eu sei, Pai, que na hora certa, no momento certo, essa amante vai colher. Eu sei, meu Pai, que o destruidor de lá vai colher. Mas essa questão é entre eles e o Senhor. Ah, meu Pai, isso não compete a mim. Isso não compete a tua filha nem ao teu filho. Ah, meu Pai, cabe o Senhor julgar. Cabe o Senhor, meu Pai, julgar e dar para essa amante tudo o que ela merece. Cabe, meu Pai, o Senhor julgar e dar para o destruidor de lá tudo o que ele merece. O que nós estamos querendo aqui, Senhor. Ah, Senhor, o que nós queremos aqui é libertação, Pai. Nós queremos nos libertar, meu Pai, desse sofrimento. Nós queremos, meu Pai, libertar os nossos filhos. Nós queremos libertar, meu Pai, dessa maldição hereditária. Nós queremos libertar a nossa sogra. Nós queremos libertar os parentes, os cúmplices do adultério. Nós queremos, meu Pai, libertar essa amante. Nós queremos libertar esse marido, essa esposa, Pai, que estão fora de casa. Que necessitam, meu Pai, do perdão. Que necessitam, meu Pai, ir em paz. Eu peço, Senhor, em nome do teu filho, amado Senhor Jesus, que nessa madrugada o Senhor tenha uma conversa com esse homem que está no adultério. E diga pra ele, Pai, tenha uma conversa clara e sincera com eles, Pai. E diga, Senhor, diga, meu Pai, ministra no coração deles. Assim como o Senhor ministrou no coração de José através de um anjo. Ministra no coração desse esposo. E diga, meu filho, larga essa amante. Volta pra sua casa e vai em paz, meu filho. Volta pra sua casa, volta para os seus filhos. Volta para o meu altar, volta para os meus caminhos. Volta para os meus princípios. Volta, meu filho. Volta, ô Deus. E que a amante diga assim pra ele, vai em paz. Volta pra sua esposa. É com ela que você tem que ficar. Ô Deus Santo, poderoso de Israel. Ah, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Eu não quero que essa amante morra de um acidente. Eu não quero, meu Pai, que essa amante, Senhor, fique enferma no hospital. Eu não quero, meu Pai, que essa amante, Senhor, enlouqueça, meu Pai. Eu não quero que essa amante enfrente um câncer, Pai. Eu quero, Senhor, que ela tenha um encontro contigo. Porque a partir desse momento, Pai, a partir do momento que ela tenha um encontro contigo, nunca mais ela faz mal. E se nunca mais ela faz mal, ela nunca mais vai destruir casamentos. E se ela não destrói casamentos, Pai, eu sei que o Senhor também pode preparar uma família pra ela. E eu sei que no momento certo, Pai, o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar o deitar e o levantar dela. O Senhor vai julgar o passado, Pai. Assim como até hoje, eu cuido de tantas mulheres, Senhor, que hoje estão colhendo, que plantaram lá no passado, Senhor. Então, eu sei que vai chegar a hora dessa amante. Mas o que eu quero, Senhor, é que neste momento o Senhor resolva, Pai. Que neste momento o Senhor mergulhe esse homem no perdão. Que ele venha perdoar a esposa e voltar pra casa. Que ele venha se perdoar, Pai. Que ele venha entender que ele errou. Mas que ele venha cair em si, que é hora de voltar pra casa. Meu Pai, que ele possa perdoar, Senhor. Tudo que houve, meu Pai. Toda briga, toda contenda, todo disse e não me disse, Pai. Que essa amante também, Senhor, venha perdoar toda briga. Ah, Senhor, todo espírito de competição que há entre ela e a esposa, Pai. Que o Senhor dê um basta nisso, Pai. Eu peço um tempo de paz nessa família. Ah, Deus amado, Deus querido, eu peço um tempo de paz pra essa família. Crendo que o Senhor já fez. Crendo que é assim o Senhor está fazendo. Crendo que o Senhor já ouviu. Crendo, meu Pai, que assim vai acontecer. É que nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos o Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Pai. Porque Tu és Santo, Poderoso, Majestoso, Glorioso. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia, Senhor. Amém, igreja? É forte, não é? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Você creia que essa amante vai ser mergulhada na água que purifica? Se você crer. Então, entre em concordância e digite assim. Hoje, a mulher, a amante, a cucubina, a penina, a jezabel, a piriguete gospel, disse para o meu marido, vá em paz. Eu creio, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que o seu marido hoje disse para a amante, vá em paz. Saia da minha vida e vá em paz. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus vai usar a boca dos cúmplices do adultério para dizer hoje, volta para a tua casa e vá em paz. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Deus de Israel vai usar a boca da tua sogra para dizer, volta para a tua esposa e vá em paz. Eu creio, filha minha, eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu creio que assim vai acontecer. E se você crer, então digita amém, amém e amém. Oh, aleluia! É forte, não é, igreja? Imagina, imagina o seu esposo perturbado, sonhando com você todas as noites, chamando pelo teu nome. Amante cansada de ver ele apaixonado, amando você com saudade, vendo o elo que há entre vocês, vendo os filhos de vocês. E a amante olha, por ela ter sido tocada pelo Espírito Santo de Deus, purificada nesse sétimo mergulho, ela diz assim, olha, vá em paz. Não adianta lutar contra vocês, o que você e sua esposa tenham é forte demais. Eu sei que você ama a comidinha dela, eu sei que você faz de tudo para não magoar aquela mulher. Eu sei que você sente saudade do teu filho, eu sei que você sente saudade, oh, aleluia, dos caminhos do Senhor. Eu sei que com ela você vai poder fazer a obra, eu sei que com ela você volta para o altar, volta a ceiar o corpo de Jesus. Imagina a igreja, é forte demais, não é? Mas eu creio que nesta madrugada muitas amantes vão cair em si e elas vão ser libertas e elas vão dizer, vá em paz. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Oh, aleluia! E eu vou pedir para você deixar o seu like, eu quero que você se inscreva nesse canal, acione o sininho, me procura também lá no Instagram, a promessa oficial. É benção de Deus, honrar ou por aqui todos os dias. Nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? Amém? Amém. 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 Amém.